Olá caríssimo estudante, tudo bem? Que bom te encontrar aqui de novo, que bom que nós podemos aqui compartilhar esse momento no componente de Educação Física, exatamente caríssimos estudantes. Seja muito bem-vindo a nossa aula, prof, muitíssimo obrigada por estar acompanhando aí essa turma, esses estudantes maravilhosos que nós temos aí nas nossas aulas, muitíssimo grato a cada um de vocês aí pela presença e principalmente por estarem aí realizando as práticas sugeridas, tanto no nosso momento exercite-se mais, mais e mais, quanto nas nossas práticas aí que tem a maioria das aulas, 90% das nossas aulas tem um momento aí de prática, onde vocês executam aí com o prof, direcioneia algumas atividades, o professor vai dirigir aí essas práticas junto a vocês e nós vamos ter aí diversas práticas realizadas. Então, muitíssimo obrigada aí caríssimo professor, muitíssimo obrigada caríssimos estudantes. E a Profil está muito grata porque ela já tem recebido diversos registros fotográficos e de vídeos, já estou conhecendo aí várias turminhas e você que ainda não encaminhou a foto da sua turma, eu quero conhecer. Manda pra mim que eu quero conhecer cada um de vocês. Com o nome, tá? Da turma, primeiro ano da escola fulano de tal, da localidade tal, da fazenda tal, do local tal, eu quero saber da gleba, da onde você estiver, manda pra mim que eu quero saber de onde vocês estão aí me acompanhando e interagindo nessa aula, ok? Muito bem. Então, vamos ver o que nós temos nessa aula de hoje. Olha só o que eu vou falar com vocês na aula de número 7, exatamente, aula de número 7. Nessa aula, a gente vai falar sobre uma temática muito importante que a gente tem que estar sempre precavido, né? Mesmo durante as nossas práticas, os exercícios, as brincadeiras, no corre-corre do dia-a-dia, a gente passa por diversas situações de urgências e, em alguns momentos, até emergências. E aí, a temática de hoje vai de encontro a isso. Socorros e urgências no exercício e no esporte. No exercício e no esporte, nas aulas de educação física, né? É bom que a gente saiba, é bom que a gente não precise, mas a gente precisa, se em alguma situação a gente puder prestar esse atendimento, que a gente seja capaz de fazer isso. E se a gente vier a precisar, que a pessoa que vá nos prestar esse atendimento, esse apoio, ela tenha um mínimo de noção também. Não é bom? Muito bem. E aí, olha a nossa agenda de hoje. Falarei com vocês aqui sobre atitudes e fundamentos de socorros e urgências na vida diária e no exercício. Também falarei com vocês sobre acidentes e acometimentos comuns no cotidiano. Um outro ponto aqui, olha. Protocolo pra esse e crioterapia. Na sequência, dicas de primeiros socorros e planos de emergência. Veja como é importante a gente conhecer um pouquinho dessa temática. Se caso houver necessidade, a gente já sabe como atuar. Primeiro ponto. Vamos falar aqui sobre atitudes e fundamentos de socorros e urgências na vida diária e no exercício. Certo? E aí eu vou entrar aqui nesse slide pra gente conversar um pouquinho. Olha só, caríssimo estudante. Como eu falei pra vocês, acontecem diversas situações, né? De urgência aí que a gente precisa estar auxiliando uma outra pessoa. Que pode estar consciente ou inconsciente. E se a gente observar que essa pessoa não está consciente, a gente deve observar alguns sinais vitais. Que sinais vitais seriam esses, prof? Ah, respiração? Uma boa resposta. O que mais? Ah, vai ver se tem batimentos cardíacos. Se ela consegue, por exemplo, falar o seu nome. Se ela consegue saber onde ela está. Todas essas questões, esses pormenores, a gente vai ver agora na nossa aula. Então, olha só. Quando eu pergunto a vocês, o que são, caríssimos estudantes, primeiros socorros? Hã? Muito bem. Primeiros socorros são os cuidados imediatos que eu vou prestar a alguém. São os... O atendimento que eu vou prestar a alguém que está numa situação de vulnerabilidade aí em relação a algum tipo de acidente, por exemplo. Onde essa pessoa está fora de um ambiente hospitalar, onde a gente observa aí a questão do estado físico, do estado psicológico, do estado emocional dessa pessoa. E aí, dentro desses pontos, essa pessoa, ela está em perigo. Ela está em perigo de morte. Eu não digo nem perigo de vida, né? No texto está falando perigo de vida. O perigo aqui é de morte, de agravar uma determinada situação. Ela está em situação de risco aí da sua saúde. E aí, a gente vai observar aí se essa pessoa mantém os seus sinais vitais. E eu vou procurar evitar que essa pessoa tenha um agravamento dessas suas condições, né? Dessa sua condição de vulnerabilidade aí. E eu vou buscar, por exemplo, estabilizar essa pessoa, né? Vamos supor. Olha só o que aconteceu comigo. Dias atrás, estava eu e meu esposo no nosso carro indo para casa. Já quase chegando em casa, um carro nos atingiu, né? Nós estávamos também em um carro e um outro carro nos atingiu. A gente ficou assim assustado. No primeiro momento, eu olhei para o meu esposo, ele olhou para mim. A gente viu que estava tudo tranquilo com a gente, né? Retiramos o cinto, abrimos a porta do Carlos e fomos ver o que de fato tinha acontecido. Uma mulher invadiu a preferencial e nos acertou. Graças a Deus, não houve nenhum agravamento. Nós estávamos em velocidade baixa, né? E a mulher, por desatenção, talvez aí estivesse no celular, acabou se distraindo e invadiu a nossa preferencial, né? Passada a situação, um dia depois, eu comecei, por exemplo, a sentir dores, né? O cinto fez essa minha proteção. E se eu não estivesse de cinto? Se meu esposo não estivesse de cinto? E se a pancada fosse muito mais forte do que foi, né? A velocidade mais alta. Então, o que fariam as pessoas para nos socorrer? A gente tem que estar pensando nisso também. Graças ao nosso bom Deus, nós estamos aqui. Eu estou aqui contando história e está tudo tranquilo. Mas e se? E se fosse outra situação? Eu fosse uma pessoa que visse esse tipo de acidente. Como que eu iria suceder? Eu poderia simplesmente abrir a porta e tirar a pessoa de dentro do veículo? Será que eu posso fazer isso? Se fosse uma situação de carro e moto, será que eu poderia tirar o capacete dessa pessoa? Mover essa pessoa, né? Tudo isso a gente precisa ter o mínimo de conhecimento para a gente conseguir resguardar a saúde dessa pessoa. Tá bom? Muito bem. Continuando. Prof, quem é que pode prestar o atendimento? Quem é que pode prestar esse socorro? Será que eu, estudante da mediação tecnológica, posso prestar? Será que eu, professor presencial da mediação tecnológica, posso prestar? Será que você, prof, Iris, pode prestar? Sim, todos nós podemos prestar o socorro. Até uma criança pode prestar o socorro. Não só precisar, como prestar. E aí, quando a gente fala disso, de prestar o socorro, a gente precisa entender quem são essas pessoas que vão socorrer. Vamos entender primeiro que existem dois grupos. O socorrista e o prestador de socorro. Eu e você, nós somos aí a pessoa que presta o socorro. Nós somos uma pessoa leiga, nós não temos conhecimento suficiente. Então, eu posso ser considerada aí a pessoa prestadora de socorro. Certo? Então, eu tenho o mínimo de conhecimento e aí eu vou prestar o mínimo de atendimento para essa vítima, para essa pessoa aí em situação de risco. Ok? Em contrapartida, nós temos aqui agora o socorrista. E esse socorrista, quem é? Faz parte aí do corpo de bombeiro, da Cruz Vermelha, da Brigada de Incêndio, os militares de um modo geral. São pessoas mais especializadas para conseguirem realizar esse atendimento. Então, eles são socorristas. Nós, com o mínimo de conhecimento, né? Se eu não tenho uma formação para isso, eu sou uma prestadora de socorro. Muito bem. É isso aí. Anota no seu caderno, faz o mapinha mental disso tudo, ok? Bora lá. E aí, como que eu vou proceder? Então, como que eu vou prestar esse socorro? Primeiro de tudo, gente, a gente tem que analisar a situação e ficar em calma, né? Calma, tranquilidade, firmeza, atenção, né? Para que eu consiga usar os meus conhecimentos básicos de primeiros socorros. Certo? Muito bem. E aí, eu vou respeitar também as minhas limitações. Eu não posso simplesmente, não porque eu preciso tirar fulano de dentro do carro, eu preciso tirar o capacete de fulano, eu preciso arrastar essa pessoa daqui para ali. Não. Primeiro, eu preciso ter calma, tá? Deixa eu voltar aqui com vocês. Primeiro, eu preciso ter calma. E aí, eu vou observar esse cenário, vou observar esse local, vou verificar se a pessoa está em segurança, né? Porque numa situação, por exemplo, de um cruzamento de ruas, fica vulnerável acontecer um outro acidente, não é mesmo? Então, eu tenho que observar, ver quem pode me auxiliar para manter a segurança daquela pessoa, daquele indivíduo, né? E a minha também, ok? Então, eu vou verificar a questão da segurança, vou observar as demais pessoas e não se toma, né? Não se deve aí ser mais uma vítima numa situação dessa. Então, eu tenho que primeiro observar. Feito isso, né? A gente continua. O que mais, prof. Iris? Aí, eu vou observar os sinais vitais. Se eu tenho condição, eu, prof. Iris, você, caríssimo estudante, você, professor, se você tem condição, você vai até essa pessoa para observar os seus sinais vitais. O que você vai observar? A respiração. Você vai observar a temperatura. De repente, a temperatura normal está um calor e a pessoa está gelada. Como diz o meu esposo, o áudio errado não está certo, né, gente? Então, a gente também tem que levar em consideração isso. Vou fazer a ferição de pulso, que pode ser aqui no punho. Não vou pressionar o dedo. Eu vou vir aqui na posição do polegar, vou arrastar aqui os dois dedos, vou vir até aqui a linha do meu punho e vou sentir aqui essa pulsação. A pulsação me parece que está normal. A pulsação está muito lenta ou está muito acelerada. Eu já consigo ter essa primeira noção. E quando chegar o atendimento, eu consigo falar, olha, eu fiz um primeiro atendimento aqui dessa pessoa, eu percebi que a pulsação estava muito acelerada, né? Ou eu percebi que estava muito fraquinha. Eu percebi que a pessoa estava respirando. Eu percebi que a temperatura dela está muito gelada, está muito quente, né? Então, eu vou observar isso. E vou observar todo esse cenário aí. Vou observar também se a pessoa está de olho aberto, se ela tem consciência. E aí eu vou conversar com ela. Fulano, qual é o seu nome? A pessoa consegue dizer o seu nome? Onde você mora? Quantos anos você tem? Você está vindo de onde? Algumas perguntas simples, só para ver se a pessoa está com consciência. Exatamente, caríssimo estudante. E aí, a gente entra, antes de eu entrar nessa parte aqui agora, gente, muitas vezes, e a gente vai falar logo à frente, muitas vezes eu não consigo ter essa calma toda, né? O meu temperamento, o meu perfil é muito ansioso, muito nervoso, mas eu estou com o celular aqui na mão. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a ligação. Olha, eu acabei de presenciar aqui um acidente, acabei de presenciar determinada situação, preciso aqui de uma ambulância, preciso aqui de um atendimento especializado, estamos na rua X e eu tenho que saber me localizar no cruzamento X, próximo disso, daquilo outro, né? Para poder facilitar que esse atendimento especializado chegue. Então, muitas vezes, a gente tem que usar esse celular, não é para fazer filmagem, e sim para fazer um bom atendimento. E, principalmente, se eu não me sinto preparado para aquele atendimento ali, para aquele auxílio, né? Na realidade. Pensando, continuando nessa fala, a gente conversa agora sobre acidentes e acometimentos que acontecem aí do dia a dia, no nosso cotidiano. Que tipo, né? Às vezes acontece um desmaio, às vezes a pessoa cai de uma escada, às vezes acontece aí uma queda, uma contusão, surge um hematoma, e aí o que eu vou fazer nessas situações, né, prof? Vamos dar uma olhada. Olha só. E aí existe, por exemplo, também uma outra situação muito comum nas escolas, que a gente chama de epistache. O que é essa epistache? Você já viu aquelas pessoas que nesse tempo que a gente está agora, que está muito mais seco, elas começam, de repente, a sangrar pela narina? Pois é. E aí, por que esse sangramento? De onde vem esse sangramento? Algumas pessoas têm essa sensibilidade maior na cavidade nasal, e aí começa a sangrar. Então a gente vai observar aí alguns fatores locais. Se foi algum trauma, né, se foi alguma pancada, se há aí alguma infecção nas vias aéreas superiores, se há alguma irritação, pode ser também que algum produto químico, alguma coisa tenha provocado, tenha irritado, e tenha provocado aí esse sangramento, não é mesmo? Pode também ser a questão da inalação do ar um pouco mais frio, ou de um pouco mais quente, mais seco. Isso também vai irritar aí essa cavidade nasal. Quadro de alergia, né? E nisso a pessoa já tem, na maioria das vezes, algum histórico. E aí ela vai poder mencionar pra você aí qual é a situação dela normalmente. E vai poder falar também pro médico pra poder fazer esse estancamento desse sangramento. Tem também a questão da introdução de alguns corpos estranhos. Então algum, sei lá, um palito, um graveto, uma toalha, alguma coisa ali que forçou na fossa nasal e aí provoca aí esse derramamento. também pode acontecer uma inalação irritante aí por algum produto químico, né? Aí eu tenho um certo incômodo quando surge aqui um cheiro mais forte, né? Uma perfuração do sépto, um desvio desse sépto também. Então podem surgir aí esse sangramento aí dessa mucosa. Então ocorre aí quando pequenos vasos ou veias ou artérias que passam pela nossa mucosa nasal, ela se rompe, ela se abre. Então por isso que há esse derramamento. Ok? E aí você pode fazer o quê? Você pode fazer com que essa pessoa mantenha aí o seu queixo erguido, né? Pra buscar estancar. Vai buscar lavar, né? Com água fria também. E vai evitar esse cenário. Ou de proximidade com alguma coisa que tá ali irritando, se for possível. E tentar manter erguido por algum tempo, né? Essa cabeça pra evitar essa fluição, né? O fluir desse sangue. Tá bom? Muito bem. Além de levar ao médico. Então dentro desses primeiros socorros aí dessa epistase, a gente vai buscar. Pedir pra que essa pessoa se sente, né? Com a cabeça pra frente. Vai pressionar aí uma espécie de uma gase nessa narina de 5 a 10 minutos. E vai ao médico. Não vou manter essa cabeça baixa. Se eu puder erguer um pouquinho, estabelecer um pouco acima e manter aí essa pressão na narina com uma gase é o ideal. Tá bom? Muito bem, caríssimo estudante. Quer mais, Profiris? Tem uma outra situação, né? Quando a gente fala de primeiros socorros, a gente fala das questões cotidianas que são muito comuns também acontecerem. Como queimaduras. E aí nas queimaduras, caríssimo estudante, eu vou pedir aqui pro meu diretor, ele abrir essa tela. Isso. Na queimadura, ela é provocada aí pelo contato direto com alguma fonte de calor. ou alguma fonte de frio também, caríssimo estudante. Ainda tem outros agentes que podem provocar como produtos químicos, corrente elétrica, radiação e até alguns animais e plantas. Vocês sabiam disso? Então, na nossa região existe alguns matinhos, né? Que a gente chama algumas plantas que a gente chama e mais conhece como ortiga. elas podem provocar essa queimadura na sua pele. Eu mesmo já tive uma queimadura aí. Foi leve, foi rara, superficial, né? Mas tive aí relacionada a essa plantinha, essa ortiga. Em áreas onde tem mar, a gente pode encontrar águas vivas, né? A gente também pode encontrar por aí um bichinho chamado de larva que também pode provocar aí essa queimadura. E aí quando a gente fala de queimadura a gente tem ela de primeiro, de segundo e de terceiro grau também. Então, o médico vai analisar qual é o tipo de queimadura e o que se deve proceder para cada uma delas. Ok? Quando a gente fala ainda de queimaduras a gente vai observar, por exemplo, que na primeira semana para poder fazer esse tratamento, para poder aliviar e retornar aí a sua pele, a gente vai começar lavando com água corrente por cinco minutos, três vezes ao dia, né? Manter aquele aquela queimadura, né? O mais fria possível, né? Tentar tirar esse calor que se procede ali naquele local. Vou buscar também, caríssimo estudante, utilizar sabão neutro ou sabonete com glicerina em toda essa área queimada. Já na segunda semana, eu vou aplicar um óleo mineral a cada 12 horas para que melhore em uma coceira, né? Porque já começa a querer dar uma cicatrizaçãozinha, começa a criar uma camada diferente e isso começa a causar ou uma coceira ou até mesmo uma descamação. Então, utiliza-se o óleo mineral a cada 12 horas. Já na terceira semana de uma queimadura mais assim, mais profunda, eu vou utilizar aí o filtro solar de 30 ou maior do que isso de dia e hidratante neutro todas as noites para melhorar aí essa queimadura. Ok? Muito bem. O que é importante não fazer, caríssimo estudante? E aqui eu vou entrar nesse cenário novamente e aqui é importante eu conversar contigo, tá? Então, se você já fez isso, se alguém na sua casa já fez isso, é importante a gente observar para evitar fazer, para não piorar ainda mais a situação da queimadura. Que é o que, profeires? Olha só, então, eu tenho situações aí em que pessoas colocam ovo, né, a gema do ovo, a clara do ovo, coloca pó de café, coloca creme dental, coloca manteiga ou margarina, tá quase fazendo uma refeição, né, tirando o creme dental aí, tá quase fazendo uma refeição, mas esses produtos, esses alimentos, eles não são interessantes a gente passar aí na nossa pele, né, isso pode causar algum tipo de irritação, cada pele responde de uma forma diferente, então, jamais, caríssimo estudante, eu vou utilizar algum desses itens, que eu acabei de mencionar pra você, tá, ou qualquer substância aí, desse tipo, ou desse estilo, em cima de uma queimadura, porque isso pode causar uma infecção, e aí o tratamento vai ser outro, né, pode ser muito mais agravado isso, então, jamais eu devo utilizar aí esses itens, tá, somente aquilo que o médico indicar, aquilo que for o mais neutropulsivo, ou uma pomada, alguma coisa que ele vai indicar, conforme a sua pele, ou a pele da pessoa que tiver aí com essa queimadura, tá bom? Tiver afetado, então, já sabemos que nada desses quatro itens aí, ou desse tipo, certo? Muito bem. Lembrando também que existe a queimadura aí por insolação, caríssimos estudantes, nós moramos numa região muito quente, isso é verdade, nós temos aí temperaturas aí altíssimas, né, nosso clima aí é quente e úmido, ora, tá chovendo, hora, tá chovendo e com muito calor, né? Então, a gente tem que se proteger, eu tenho que buscar aí durante as minhas práticas ao sol, né, ter uma proteção, protetor solar no rosto, na pele, também uma blusa de proteção solar, uma calça, uma roupa leve, calçados apropriados, algum tipo de proteção na cabeça, um boné, um chapéu, e aí nós temos diversos alunos que são estilosos, que eu já vi, já vi muita gente estilosa, bonita, né, isso é muito bacana. Então, nunca, gente, nunca, toque na queimadura aí com as mãos. Ah, prof, mas tá queimando, eu tô sentindo. Calma, calma, tá? E nunca você deve furar, né, porque conforme a sua alimentação, né, você vai ter aí uma restauração da sua pele mais rápida ou mais lenta. E aí, quando você fura, você tá tirando, né, uma produção aí, produção de proteção que vai ser derramada fora e vai evitar essa cicatrização. Então, você não deve furar, ok? Então, tente aí tirar qualquer tipo de tecido, se tiver presa essa queimadura, retirar aí também corpos estranhos, né, então a gente precisa fazer uma lavagem, né, uma limpeza, aí tirar, sei lá, tem espinhos, tem alguma coisa colada, presa, eu vou fazer essa limpeza, tem alguma graxa, algum óleo, alguma coisa, tem que fazer essa limpeza também. Então, quando a gente fala de queimaduras, seja de sol, seja aí por algum agente químico, seja por alguma fonte de calor, né, o fogo especificamente, a gente tem que ter esses cuidados aí, certo, caríssimos estudantes? Muito bem. Outro ponto que pode acontecer, né, muito comum na nossa região, é relacionado aí às picadas de insetos, certo? Que trazem aí algumas reações alérgicas, que podem causar até um choque anafilático, ou seja, pode trancar as vias aéreas aí, né, em algumas pessoas, e pode, e último caso, mais grave, né, pode levar aí a uma morte. E a profe não quer nada disso, porque você já tem essa noção, esse conhecimento. Então, picadas de abelhas, de vespas, de mangangás, de maribondos, de formigas, né, geralmente causa aí uma dor muito aguda, uma dor imediata, naquele ponto, naquele local ali, nossa, profe, tá ardendo, tá coçando, tá incomodando, né, isso aí relacionado por uma picada de um inseto, ok? Então, traz uma irritação, traz aí uma coceira, traz um inchaço, né, a papula, fica, a papula, né, fica dolorida no local, e a gente tem que ter também essa atenção, esse cuidado. Sabemos que existem algumas regiões dentro do nosso estado, e pode ser o caso da turma de vocês, de alguns estudantes, trabalharem aí com a produção de mel. Então, a gente precisa, né, estar com a vestimenta correta, né, com todos os equipamentos corretos, para evitar aí, por exemplo, uma picada de uma abelha, né? Então, a gente tem que ter essa atenção aí. Dentro desses primeiros socorros aí, relacionados à picada de inseto, nós vamos, de novo, proceder com a questão da limpeza do local, né, lavar esse local, evitar friccionar, fazer essa pressão para tirar essa coceira porque é só atrita e causa mais. Então, eu vou lavar com água e sabão, em especial, sabão neutro. Vou retirar aí joias, né, vamos supor que eu tenha lavado uma picada aí de um inseto próximo aqui dos meus dedos. Se a minha aliança estiver aqui, ela vai, é, possivelmente ficar, é, vai dificultar a saída dela. Então, a partir do momento que aconteceu essa situação, já retiro porque esse dedo pode inchar e aí vai ficar muito mais complicado depois retirar e pode aí prender o seu sangue também, a circulação sanguínea. Então, é importante retirar aí esses objetos. Se foi na orelha, se foi no cordão, é importante você tirar todos os acessórios. De um contexto, de um modo geral, gente, se a gente pensar nas aulas de educação física, a gente nem utiliza aí acessórios, né, a gente nem utiliza pra fazer aí uma corrida, fazer uma brincadeira, um jogo de pega-pega, porque o que acontece? Se eu tô lá correndo, tô lá brincando e de repente acontece uma queda, né, e eu vou puxar meu colega, peguei meu colega, a Profíris tá de colar hoje, né, pega bem aqui na Profíris, isso pode virar um acidente, sabia? Isso pode virar um acidente. Então, por isso que a gente não utiliza acessórios no momento das práticas, tá bom? E aí retornando aqui a questão da picada dos insetos, porque vai haver aí um inchaço no local e aí vai dificultar essa passagem aí sanguínea também, ok? Muito bem, então vai dificultar também a questão da oxigenação naquele local. Então, retiro tudo isso. Vou colocar esse local da picada pra baixo, a nível do coração, ok? e vou me manter aí observando esse cenário. O que mais? Observar aí, vou pedir pro meu diretor abrir esse cenário aqui, essa tela, obrigada, observar a vítima por pelo menos aí 30 minutos, né, caso ela apresente aí alguma reação alérgica, né, como por exemplo, náusea, vômito, purido na garganta, uma tontura, um desmaio, uma urticária ou ruborização, a pessoa tá ficando vermelha, né, tá mudando o rosto dessa pessoa, não parece, né, aquele indivíduo que eu conheço, um inchaço generalizado, uma pressão arterial baixa, tá, dificuldade de respirar ou de engolir, cólicas abdominais, tá, então, se aconteceu esse cenário, ou essas situações, o que se deve fazer é correr pra urgência, né, procurar um médico especializado em atendimento médico, certo? Muito bem. Outro ponto aqui, picada de aranha e de escorpião, elas podem causar uma intensa dor no local, causar náuseas, vômito, coceira na pele, dificuldade de respirar, trazer suor, formigamento, entre tantos outros sintomas. O que que eu posso fazer, né, é manter a vítima em repouso completo e procurar rapidamente o atendimento médico. Eles vão saber, vão aplicar aí o soro específico pra rebater essa reação aí desse inseto aí, ou do escorpião ou da aranha, certo? Muito bem. Se a pessoa está com febre, profiris, ela está com febre, ela está, a temperatura dessa pessoa está acima dos 37 graus, né, a gente sabe que a febre, ela vai vir aí por diversos motivos, né, mas a gente percebe que essa temperatura, ela muda, né, pode ser aí causada por bactérias ou por vírus, né, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar essa pessoa de forma confortável, vou ficar monitorando a sua temperatura, com termômetro, né, porque essa pessoa pode vir, pode, tá, pode vir a ter aí algumas convulsões, vou dar líquidos leves, né, então vou hidratar essa pessoa, vou buscar utilizar compressa de água, né, gelada dessa pessoa, tépida, e buscar principalmente a orientação médica aí pra essa pessoa, pode ser até água natural mesmo, tá, gente, mas eu vou fazer essa compressa aí nessa pessoa pra tentar manter ou equilibrar a temperatura aí dessa pessoa. Quando eu falo de dor de cabeça, a gente tem aí diversas delas, eu mesmo já passei por essa daqui e não, não, me sentia nada confortável, né, aliás, nenhuma dor de cabeça ela é confortável, né, mas tem aí a sinusite, onde existe aí uma dor atrás do osso, né, aqui da frente do rosto e também aí nas maçãs do rosto. Tem a tensão que fica aqui nessa faixa da testa, eu tenho a enxaqueca que ela fica em um lado da face, ela responde atrás também e aí eu posso ter até alterações visuais, tem aqui a cefaleia, que é uma dor que fica muito específica por dentro, né, principalmente específica ou em torno do olho, então, quando eu falo de dor de cabeça, ela pode vir também ser um, pode estar vindo acompanhada de qualquer um desses outros sintomas ou situações que eu mostrei para vocês anteriormente, tá, e aí ela pode ser mais grave ou menos grave, mas a gente tem que estar observando também. o que que é importante observar com relação à dor de cabeça, né, evitar ministrar dor de medicamentos aí, para não agravar, colocar a pessoa em um ambiente tranquilo, usar a compressa fria, né, por isso pode usar a água natural, procurar a orientação médica se essa dor aumentar, se ficar forte demais e impedir que eu realize as minhas atividades normais, então alguma coisa que eu já fazia e agora eu não tô conseguindo fazer porque a dor de cabeça tá intensa demais, né, o foco tá todo ali, ok? Se ela for recorrente, se ela persistir, se ela for acompanhada de um nível aí baixo aí de consciência, se tiver muita rigidez no pescoço, se tiver, por exemplo, uma lesão na cabeça, se tiver aí vômitos e desmaios, então, é preciso correr ao médico. Um outro ponto aqui, gente, nos situações, né, de imobilização, a gente tem várias formas de transportar uma pessoa. Eu posso fazer isso com o auxílio de uma ou duas pessoas, né, apoiando o meu braço aí no ombro, eu posso fazer aí as cadeirinhas, carregamento de dois ou de, ou de carregamento de duas mãos ou de quatro mãos, e eu também posso fazer aí por arrastamento, né, nesse caso aí a pessoa pode estar inconsciente, eu posso estar sozinho, eu não consigo suportar a massa corporal desse indivíduo e aí eu preciso arrastar. Em algumas situações eu vou precisar fazer a imobilização dessa pessoa, né, e aí tem diversas situações para evitar os agravamentos. No caso de socorros e urgências nas lesões esportivas, a gente observa aqui um cenário de osso em que está normal e outro que houve aí uma lesão, um afastamento ou até mesmo pode acontecer uma luxação, tem também a quebra do osso, né, chamado de fratura, esse inchaço, no caso aí de uma pancada e algum movimento de uma prática esportiva muito comum é entorze, a escoriação, tem também a contusão, certo? E aí eu vou me utilizar aí de um outro ponto muito interessante que é o protocolo Price e a crioterapia. Crioterapia, gente, é isso aqui, utilização de gelo, tá? Utilização de gelo, então, eu posso me utilizar de gelo aí para tentar buscar fazer sumir aí esses inchaços, esses hematomas, né, o corpo está muito dolorido, eu posso fazer um mergulho aí dentro de um, de uma caixa com água, água com gelo para diminuir essas dores musculares, então, tem esse atendimento. E o que é esse Price, né, vindo do inglês? Então, o P vai significar aí a questão da proteção, o R, o repouso, o I de Ice, que é em inglês, que significa gelo, né, então, eu vou utilizar me de gelo, o C de compressão e o E de elevação, então, eu vou proteger essa área, vou colocar essa área em repouso, no caso, eu tive aqui uma situação aqui no meu turnozelo, eu vou retirar esse tênis, eu vou retirar a meia, vou manter esse pé imobilizado, né, estabilizado ali em repouso, protegê-lo, vou colocar gelo, se houver necessidade, vou fazer essa compressa aí e vou elevá-lo, né, acima da linha do coração aí para poder auxiliar aí nessa recuperação. Vou proteger esse local para evitar danos maiores, se houver a necessidade, vou me utilizar de talas ou muleta, o repouso para que essa pessoa se recupere e evitar uma sobrecarga nesse local, a utilização do gelo, né, no caso que eu falei para vocês agora, e aí eu vou aplicar esse gelo de 15 a 20 minutos e vou descansar aí de uma a duas horas. Nunca vou colocar o gelo, gente, direto, nunca, tá, envolve ele aí num tecido, num papel, mas nunca coloca direto, de 15 a 20 minutos, depois descansa aí por um tempo e depois 15, 20 minutos de novo. Se houver a necessidade aí, comprimir esse local da lesão para evitar aí e reduzir o inchaço, usar aí ataduras, tá, ou algum tipo de tecido que tiver disponível em casa e elevar esse membro. No caso aqui, eu tenho uma situação aqui que aconteceu aqui no pé, no tornozelo, na perna e eles vão ficar aí a nível, acima do nível do coração para diminuir aí esse inchaço e facilitar esse bombeamento sanguíneo. Vou utilizar-me aqui da crioterapia para que tenha uma vasoconstrição e redução do fluxo sanguíneo, diminuir a taxa metabólica, reduzir os resíduos celulares, reduzir essa dor, o espasmo muscular também. Primeiro, utilizando essa fase fria, depois acontece a dor e o desconforto, vem a analgesia e a anestesia, a vasodilatação, né, e aí eu vou estar sempre observando esses pontos, mas com relação aí ao gelo ou a bolsa de gelo, vai principalmente fazer analgesia e anestesia. dicas para os primeiros socorros. Então, é importante que a gente tenha uma maletinha, uma caixinha com os principais aí itens, né? Então, soro fisiológico, gases, curativos, algodão, medicamento que faz uso aí, controlado, né? pomadas, tesoura, pinça, termômetro, band-aid, atadura, luvas, fita adesiva, enfim. E uma tesoura, eu falei da tesourinha? Não, né? A tesourinha também. Então, me utilizar de luvas de látex ou improvisar alguma proteção, que eu também preciso estar protegido para fazer um atendimento para alguém, manter minha mão higienizada com água, com álcool, com sabão, evitar tocar os olhos, a boca e o nariz, utilizar, se possível, máscara, né? No seu bolso para evitar aí a aplicação aí da respiração também boca a boca, estar sempre com a carteira de vacinação em dia e aí, quando a gente precisar aí de atendimentos, em específico do SAMU, 192, né? Então, eles vão fazer todos esses tipos de atendimentos aqui. atropelamento, convulsão, dores de início súbito, intoxicação, envenenamento, traumas, enfim. 193, Corpo de Bombeiros, também vai estar prestando diversos atendimentos aqui, resgate, acidente com pessoas presas em ferragens, salvamentos aquáticos, incêndios. Então, vocês percebam que nós temos aí pessoas que são específicas para esse atendimento mais grave. E aí, com base nisso tudo, caríssimo estudante, para a gente finalizar aqui, trago aqui um desafio para que você faça um checklist de cuidados contra acidentes domésticos. E aí, você vai observar aí na sua cozinha, na sua sala, no seu quarto, no seu banheiro, na sua área externa e em outras áreas que tenha na sua casa, o que você poderia estar fazendo para evitar determinados acidentes. Então, o que eu posso aí listar, vem aqui comigo, o que eu posso listar aí de cuidados na cozinha? Ah, prof, aqui em casa nós temos crianças, né? Crianças muito pequenas e de vez em quando elas passam uma ali pela mesa e tem uma faca, tem um garfo. O que eu posso fazer para evitar que essa criança tenha contato com esse garfo, com essa faca, com esse agente perfurante? Muito bem. Ah, aqui em casa, prof, nós temos uma casa de máquinas, nós temos ferramentas pontiagudas, nós temos aqui alguns produtos químicos, então nós vamos manter no local mais alto, né? No nosso depósito e aí você vai falar de cada área da sua casa. Então, o nosso momento exercício de hoje é para colocar e para listar e para observar no contexto da sua casa, do seu local de trabalho e até mesmo dentro da escola pontos que são importantes, um olhar cauteloso aí para evitar qualquer tipo de acidente, ok? Muito bem, essa aula é boa, Agora, vai ali beber uma água, corre rapidinho que nós vamos fazer a revisão dos nossos conteúdos de hoje, o conteúdo de hoje e na sequência a correção dos exercícios. Te espero, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!